Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Hoje o dia está lindo E como sempre estou pensando em você Se eu pudesse voltaria ao passado Só pra ficar ao seu lado Pois não consigo te esquecer Como não posso vou ficando com a saudade Te desejando felicidade É o que eu sempre quis Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Saudade a gente sente Do que é bom pra gente Eu sinto de você Você me fez feliz Até hoje eu não sei Porque eu te perdi Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Saudade a gente sente Do que é bom pra gente Eu sinto de você Eu sinto de você Você me fez feliz Até hoje eu não sei Porque eu te perdi Porque eu te perdi Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades Você me fez feliz Você me fez feliz Até hoje eu não sei Porque eu te perdi Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudades, que saudades Dos momentos felizes em que vivi ao seu lado Que saudade Sou forrogeri, não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Sou forrogeri, não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Onde tem pó, com certeza tem mulher Não preciso de convite pra me aproximar Pois sou cara de pau, vou chegando devagar Cumprimento todo mundo e tira a gata pra dançar Morena linda, foi bom lhe conhecer Neste fogo gostoso, fico até o amanhecer Você dança muito bem, você me satisfaz Sempre que eu te aperto, você geme e pede mais Sou forrogeri, não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Sou forrogeri, não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Quando chego no forró, a mulherada toda vira Uma pergunta outra, quem é o artista? Quem me conhece sabe, responde em meu lugar É o nosso forrozeiro que chegou para alegrar Final de semana, já estou convidado Pra ir dançar forró, na casa do meu cunhado Lá eu já conheço, tem do bom e do melhor Muita mulher bonita que sabe dançar forró O forrozeiro não vai ficar parado Tem mulher pra todo lado, lhe chamando pra dançar Sou forrozeiro e não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Sou forrozeiro e não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Sou forrozeiro e não nego a minha raça Meu negócio é pó, mulher e cachaça Sou forrozeiro e não nego a minha raça, meu negócio é vó, mulher e cachaça A vó, o forrozeiro não vai ficar parado, tem mulher pra todo lado lhe chamando pra dançar Sou forrozeiro e não nego a minha raça, meu negócio é vó, mulher e cachaça Sou forrozeiro e não nego a minha raça, meu negócio é vó, mulher e cachaça Sou forrozeiro e não nego a minha raça, meu negócio é vó, mulher e cachaça É vó, o forrozeiro e não nego a minha raça, meu negócio é vó, mulher e cachaça Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Amigo, estou com saudade da minha linda cidade que me viu nascer Pesqueira cidade de Pernambuco, estou ficando maluco de saudade de você Sei já faz muito tempo que deixei minha cidade, a saudade bateu forte e eu ouvi escrever Uma humilde canção falando pouco de você, de você, de você Do bairro do Prado onde eu nasci, da catedral da cidade igual nunca vi Do convento dos padres onde me batizei, das festas de Santa Águida nunca esqueci Dos amigos de infância e da primeira namorada que um dia eu beijei Amigo, estou voltando pra casa Bye bye, 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 Pesqueira, que saudade de você Amigo, estou com saudade da minha linda cidade que me viu nascer Pesqueira, cidade de Pernambuco, estou ficando maluco de saudade de você Sei, já faz muito tempo que deixei minha cidade E a saudade bateu forte e resolvi escrever Uma humilde canção falando um pouco de você De você, de você Do bairro do Prado onde eu nasci Da catedral da cidade igual nunca vi Do convento dos padres onde me batizei Nas festas de Santa Águia nunca esqueci Dos amigos de infância e da primeira namorada que um dia eu beijei Mas eu sou pesqueirense e não nega minha raça Qualquer dia desse eu vou gritar Amigo, estou voltando pra casa Vai, 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 estou voltando pra casa Vai, 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 estou voltando pra casa Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Aê, gatinhas Vem todas pra uma rocha de tio que ele gosta Eu estava sozinho Eu estava sozinho no meu cantinho Triste a pensar Meu amigo chegou Me convidou Vamos pra balada beber e dançar Foi na balada que eu conheci Uma jovem muito linda e com ela eu aprendi A dança do arrocha Arrocha, teteu Essa mina é muito louca Só quer beijar na boca Gosta de balada Mas curte um tiozão Quando agarra um Leva pro escurinho De pé de baixinho Me arrocha, teteu Final de semana Não fico mais à toa Eu vou é pra balada Tirar onda numa boa Foi lá que eu aprendi A dança do arrocha Arrocha, teteu Arrocha, teteu Arrocha, teteu A onda do arrocha Tá em todo o Brasil Arrocha, teteu Arrocha, teteu Arrocha, teteu Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos